O Banco do Brasil agradece sua participação no Clube de Leitura CCBB. Curadoria e mediação Susana Vargas, patrocínio do Banco do Brasil. Muito antes de criar o seu centro cultural, o Banco do Brasil já investia em cultura. Sua antiga biblioteca foi formada em 1931, com caráter técnico. Incorporada ao CCBB em 1989, hoje ocupa uma área de 2.200 metros quadrados, contando com um acervo de 200 mil títulos, constantemente atualizado e conservado. Atua como importante fonte de consulta nas áreas de artes, literatura, ciências humanas e sociais. O Clube de Leitura CCBB integra a programação virtual e presencial em 10 edições ao longo desse ano. Desejamos a todos uma ótima experiência! Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão, mais um encontro do Clube de Leitura. E é com muita alegria que nós recebemos vocês, nesse mês de maio, para pensar a obra de Lima Barreto. Lima Barreto, que dizia que a única crítica que o aborrecia era o silêncio. Que maravilha! Depois ele tem as razões dele, depois vamos conversar sobre tudo isso, com essas duas convidadas mais que especiais, que são a Lília Schwarz e a Beatriz Rezende. São duas referências. Quando se fala em Lima Barreto, não se pode falar em Lima Barreto sem falar nas duas grandes estudiosas da vida e da obra do Lima. A Lília, com a sua experiência como historiadora e grande leitora, e a Beatriz como especialista, leitora, ensaísta, que trabalha com Lima Barreto desde os anos 90. Tem livros, muitos livros publicados. E, para o nosso clube de hoje, a votação, no Twitter, tivemos a votação e foi escolhido o Lima Barreto Contos Completos, com a organização e introdução da Lília, Moritz Schwarz. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Obrigada a você. Embora elas duas dispensem uma apresentação mais formal, eu vou fazer uma breve, brevíssima, porque temos muito o que conversar sobre o Lima hoje. E vou começar aqui com a Beatriz. A Beatriz Rezende é ensaísta, crítica literária, professora titular da Faculdade de Letras da UFRJ, coordena o Programa Avançado de Cultura Contemporânea da mesma universidade. Foi professora da Escola de Teatro da Unirio, coordenou o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, onde também dirigiu a editora da Edu Ferge. Entre outras, são muitas as publicações, a Beatriz escreveu sobre Lima Barreto, Lima Barreto e o Rio de Janeiro em fragmentos. Toda crônica de Lima Barreto que ela publicou é pela editora Agir e pela editora... São duas antologias, é a Agir e a Global. A Global é pequenininha. E a Agir é um pouco maior, bem maior, na verdade, porque são todas as crônicas. Além desses ensaios sobre Lima, ela publicou Contemporâneos, Expressões da Literatura Brasileira no Século XXI, essa é uma publicação de 2008, Apontamentos de Crítica Cultural de 2000 e outros livros, Poéticas do Contemporâneo de 2017, é impossível ler tudo, todo o trabalho que a Beatriz Rezende vem desenvolvendo. E agora vamos à Lilia. A Lilia Schwartz é historiadora, antropóloga, professora titular do Departamento de Antropologia da USP e é professora visitante na Universidade de Princeton. Entre outros, é autora, entre outros muitos livros também, é autora de O Espetáculo das Raças, de 1993, As Barbas do Imperador, de 1998, Brasil, uma biografia, 2015, um livro escrito em parceria com a Heloísa Starling, que é uma parceira de bastante tempo, Lilia. Lima Barreto, Triste Visionário, uma biografia do Lima. E ela recebeu muitos prêmios literários, só o Jabuti, foram oito vezes prêmio Jabuti. Temos aqui uma maratonista do prêmio Jabuti. Estou brincando. Mas é uma maravilha. São generosos. Três vezes o prêmio ao PCA, o Biblioteca Nacional e tantos outros. Foi professora visitante de várias universidades, da Oxford, Columbia e a Brown University. E, há pouco, foi eleita para a ABL. Vai tomar posse no dia 14 de junho. E nós estaremos acompanhando, não é? É esse momento importante para a Ilha. A Beatriz estava comigo no dia da eleição. Como? A Beatriz estava com você? Que maravilha. Fazendo campanha. Que maravilha, gente. É uma coisa maravilhosa para o Brasil, para a academia. Eu acho que a academia ganha muito com essa grande historiadora. E é ela que vai conversar conosco, e a Beatriz, sobre o Lima Barreto. Eu queria começar conversando com vocês, perguntando para vocês, quais são as... a origem da relação de cada uma com o Lima Barreto. Como é que ele chegou até a vida de vocês? Como é que foi isso? Quer começar, Beatriz? Começo. Está tudo certinho? Bom, boa tarde. Uma alegria estar aqui para conversar com vocês todos, um monte de gente. Já conheci a nova versão da biblioteca, já pesquisei muito aí. Fico contente de ver como está bem tratada pelo CCBB. E uma alegria estar aqui com a minha parceira, de outros momentos. Estava dizendo que a gente já está quase titãozinho e chororó. E com a minha colega de faculdade, que é a Suzana. Bom, eu só vou começar do início mesmo, porque eu acho que isso estimula, inclusive, os jovens. Eu conheci a obra de Lima Barreto, o Policarpo, quando eu estava no colégio, quando eu estava no colégio de aplicação da UFEJ, onde eu estudei. E eu gostei muito. E aquilo ficou comigo. Eu entrei para a faculdade de letras, fiz o curso todo, entrei no mestrado, e, para concluir o mestrado, eu tinha que fazer uma dissertação. E o meu orientador era o professor Eduardo Portela. Então, eu me lembro muito, porque eu fui lá no tempo brasileiro, que era a editora que ele tinha, para conversar, e levei uma listinha de autores que eu gostaria de tratar. Entre eles, o Trã Dourado, que estava muito na moda, com a perspectiva estruturalista de trabalhar o Trã Dourado e outros, e falei, mas, no final, falei do Lima. Aí eu disse, o Bajado, isso tudo? Claro que você tem que pegar o Lima, mas, não sei, ninguém tem falado, mas é justamente por isso, você tem que pegar o Lima Barreto. E aí eu fiz o mestrado, que eu concluí com a dissertação, Lima Barreto, crítico da modernidade, onde eu trato do Policarpo e de alguns contos. Bom, terminei, fui para o doutorado, e, no doutorado, eu fiquei muito na dúvida se continuava ou não, mas eu tinha gostado tanto daquela pesquisa inicial que optei por fazer um estudo, novamente, do Lima Barreto. Era outra perspectiva. Eu estava muito interessada nos estudos sobre o Rio de Janeiro, que eu, a vida inteira, trabalhei muito, com a questão da cidade, e disse, olha, então, eu não vou pegar os romances, eu vou pegar as crônicas. As crônicas, naquele momento, estavam muito desorganizadas. Se a gente tivesse livros como esse da Lília, a vida era muito mais fácil. Então, eu fui, pesquisei muito na Biblioteca Nacional, e trabalhei, começo com o Rio de Janeiro, as Crônicas de Machado, e entro nas Crônicas do Lima. Quando eu estou acabando a tese, e o meu orientador era o professor Ronaldo Lima Lins, da Faculdade de Letras, quando já está quase pronta, eu vou para a Biblioteca Nacional e consigo ver o Diário do Hospício, o original mesmo, naquela época, você tinha acesso a isso. E eu, então, fui ler o Diário do Hospício, e eu só me lembro de um funcionário cutucar o meu ombro e dizer, nós vamos fechar. E eu estava aos prantos. Que o final, com a letra dele, das coisas mais comoventes que a gente pode ver. E aí eu fui para casa e falei com o meu orientador, não tem jeito, não. O Diário do Hospício vai ter que entrar. A pesquisa é assim, ela anda sozinha. Aí o Ronaldo disse, dá um jeito. E aí eu fiz o último capítulo, que é a Crônica da Loucura, que, então, fala do tempo que ele passou no hospital, como chamava na República, da Praia Vermelha. E daí não soltei nunca mais. Aí fui indo, fui preparando outras coisas, fiz alguns trabalhos com a companhia, fiz a correspondência e algumas resenhas, fiz um prefácio, que eu adorei fazer, do Clara dos Anjos. A Lília faz também uma parte desse volume. E aí fiquei. Recentemente, em 2017, quando o Lima foi homenageado pela Flip, aí foi o boom, saiu a biografia nova, porque, até então, o contato era com a biografia do Chico Barbosa. Aí sai a biografia da Lília, iluminando muitas outras coisas, e eu faço outras publicações. Antes disso, teve, já vou adiantar, depois eu volto, a preparação do Toda Crônica, os dois volumes de Toda Crônica, de que eu vou falar mais adiante, para não roubar a cena. Só uma coisinha a mais. Em 2023, eu tive uma experiência muito emocionante também. Eu fui chamada para preparar um podcast para o Instituto Moreira Salles, para a Rádio Batuta. E aí o debate muito forte sobre a questão racial naquele momento, eu disse para os que me convidaram, mas eu não posso fazer isso sozinha. Eu sou muito branquela para fazer esse podcast sozinha. E aí posso chamar alguém? Pode. E aí eu chamei o Gabriel Chagas, que tinha sido me orientando do mestrado, trabalhado no Lima, estava no doutorado. E aí teve um episódio muito interessante, e eu vi, são quatro episódios, vale a pena vocês procurarem no Spotify, tem os podcasts, tem esse. E aí eu, que já tinha 40 anos de trabalho com o Lima Barreto, conversei com o Gabriel, e disse assim, Gabriel, a gente tem que botar uma coisa que chame para a questão racial. E aí fiz uma lista enorme, mas não vinha uma coisa assim. E aí o Gabriel veio e deu o nome da série, do podcast, que é O Negro é a Cor Mais Cortante. E eu tenho a impressão que sozinha não chegava aquele título. Ah, que lindo título. Lindo título. Então, Lília, e você? Como é que chegou ao Lima? Como é que ele veio até você? Não sei. Então, eu li Clara dos Anjos, na escola mesmo, enfim, marcador de geração, quando eu chamava de colegial, no ensino médio. E foi um livro que mexeu muito comigo e que ficava sempre lá na minha cabeceira. Depois eu passei a estudar, ao mesmo tempo, a questão racial no Brasil, sempre a partir da perspectiva da branquitude, ou seja, como foram as sociedades brancas que construíam, enfim, a civilização branca que construiu essas teorias todas. Estudei as teorias raciais em dois livros, Retrato em Branco e Negro, O Espetáculo das Raças, e sempre lendo o Lima. E, sobretudo, eu tinha um curso, ainda tenho, na Universidade de São Paulo, que se chamava História do Pensamento Brasileiro. Num momento em que a gente chamava... Quem fazia pensamento brasileiro eram apenas pensadores brancos e homens. E o Lima sempre compareceu nesse curso, justamente com os diários íntimos e os diários do hospício. E que eram livros que comoviam muito e mexiam muito, de uma maneira muito diferente com a classe. Esse curso foi mudando, foi entrando o Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez, a Beatriz Rezende, foi crescendo muito. E eu fui fazendo outros trabalhos e tudo mais, mais sobre escravidão, sempre perseguindo essa ideia. e eu não ia fazer Brasil Uma Biografia junto com a Heloísa, quem ia fazer eram os meus professores, que eu não vou dizer agora quem declinou, mas, enfim, uma pessoa ia fazer, entregou o projeto, não fez, outra pessoa ia fazer, entregou o projeto, não fez. E aí eu fui pressionada e eu e a Heloísa fizemos Brasil Uma Biografia. Se vocês forem notar, Brasil Uma Biografia começa com o Lima Barreto, que é um relato muito comovente de Lima Barreto, chamado Liberdade, que é justamente quando ele conta que a professora dele, a dona Tereza, foi para a classe e disse que não haviam mais escravos. E que esse é um conto que ele... Vocês vão ver, isso é uma conversa minha com a Beatriz, esses limites no Lima Barreto entre conto, crônica, ficção, são muito tênues. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso. Mas esse era um tema muito forte em Lima Barreto, a questão da liberdade, mas não sei mais por que eu estava falando disso, mas vamos voltar. Já perdi. E foi entrando, e o que aconteceu é que, lembrei, no Brasil uma biografia, eu começo com essa crônica, eu e a Heloísa, eu já aqui estava escrevendo, estava pesquisando sobre Lima Barreto, adiei, e quando o livro sai, o Brasil uma biografia, enfim, teve uma acolhida muito grande, nós viajamos bastante, e eu estava com essa... Eu queria fazer, exatamente o que eu queria fazer, a Beatriz é uma referência fundamental e incontornável, eu não sabia se era possível fazer uma biografia depois da biografia do Francisco de Assis Barbosa, conversei, eu chamava que era a Turma dos Limeños, que eram os meus fantasmas, porque eu falava, gente, eles conhecem tanto, e a biografia do Francisco de Assis Barbosa, que é de 1953, 52, 53, é uma biografia fundamental, e que foi fundamental para que eu pudesse fazer a minha biografia. e, quando acabou, eu disse ao meu marido, até falei, olha, eu estou grávida desse livro, às vezes acontece isso, a gente engravida de um livro, e eu escrevi o Lima Barreto, Triste Visionário, em, eu acho que foram quatro meses, totalmente irresponsável, ou seja, era uma versão muito, mas saiu de uma forma tão grande que era como se eu estivesse vivenciando isso, e, quando eu escrevi o último capítulo desse livro, Lima Barreto, Triste Visionário, a irmã de Lima Barreto se chamava Evangelina, uma irmã muito importante para Lima Barreto, o lugar das mulheres negras, de cuidar e tudo mais, ela que estava, quando o pai de Lima Barreto fica muito doente, Lima estava, enfim, pois ele viria a morrer, e eu escrevi esse último capítulo, que é um capítulo muito triste, talvez o capítulo mais triste que eu já escrevi, e, quando eu estava acabando o capítulo, eu recebi um zap de uma pessoa chamada Evangelina, e eu tive aqueles cinco minutos, cinco segundos de falar, gente, ela está me escrevendo, claro que não era, mas é porque a gente acaba se vivendo nesses personagens, e acho que eu quis fazer, a B.A. já deu essa dica, todo pesquisador volta a uma objeta a partir das questões do seu tempo, e eu tenho essa formação em antropologia, então, eu justamente parti da onde o Francisco de Assis Barbosa disse que não poderia fazer, que era a questão racial. O que ele não poderia fazer? É porque no momento em que Francisco de Assis Barbosa escreve a biografia, o Lima estava praticamente desconhecido. É ele que traz a figura do Lima, é o Chico de Assis Barbosa que republica todos os livros que estavam fora de circulação. Então, enfim, ele não queria tratar desse tema, é claro que não queria, e cada geração faz novas perguntas. Então, foi quando eu interseccionei raça com geração, com região, o fato de Lima escrever a partir dos subúrbios, e também com questões de sexo e gênero. Então, era perguntar novamente e trazer novamente. Na Flip, nós fizemos uma biografia comentada, quem leu foi o Lázaro Ramos, foi muito emocionante, não foi? E acho que Lima Barreto nunca esteve tão vivo, porque justamente ele traz para nós as questões do direito civil. Não há forma de chegar aos direitos. Você não precisa dizer, primeiro é o direito social, depois o político civil, mas o Brasil chegou tarde na linguagem dos direitos civis, que no limite são os direitos da igualdade, na universalidade, e da universalidade na igualdade. E Lima é esse autor fundamental, porque no começo da Primeira República, estamos falando aqui dos anos 10, dos anos 20, a BA mostra isso tão bem, ele estava reclamando como a República prometeu muita inclusão social, mas entregou muita exclusão social. Nos anos 10, ele estava dizendo que ele era uma pessoa desagradável, porque falava de racismo. E Lima Barreto morre do racismo construído por essa nossa sociedade, com 40 e poucos anos. Mas morre com um projeto, produzindo o tempo todo. Então, eu continuo estudando, estava contando agora para a BA que estou estudando as pessoas que estavam no hospício, no contexto em que Lima estava, sobretudo no contexto da revolta de 1919, que fez com que Lima deixasse hospício. Ele que dizia, disse em uma entrevista, que a BA conhece tão bem, que eles tinham se internado no hospício para melhor estudar o hospício. Esse é Lima. Esse é Lima, que vai ficcionalizando a sua vida, não é? Ao mesmo tempo que a vida dele entra no seu romance. Um narrador, no início do século XX, que dizia fazer, esses são os termos dele, uma literatura militante. É muito importante pensar nisso agora, no momento em que nós vivemos, em que Lima ainda não entrou no cânone literário brasileiro. A BA deu esse depoimento tão bonito, quando ele não estava, quando a BA vai estudar, cometi um ato falho, a Lima, e ainda não está da maneira como deveria estar. Beleza. Eu queria perguntar para as duas agora. como é que a atualidade, qual é a atualidade do Lima Barreto, afora a questão racial, que também é atual e é incrível, como isso está presente na obra. Em que aspectos, outros aspectos da atualidade dele? Ele queria que cada uma recortasse aspectos que lhe parecem interessantes trazer para o público. Olha, essa linha do tempo que a Lília traçou aqui, eu acho que é importante, porque o Lima Barreto morre em 1922, e ele era uma pessoa importante. Saindo nos jornais, a notícia da morte dele, que tem no livro, na biografia tem, a Lília tem esses recortes dos jornais, eu cito também, não era um desconhecido, não era um alcoólatra que andava pelo centro. Ele era uma pessoa conhecida, há um voto da Câmara de Vereadores, e chega a ser programado uma outra menção no Senado. Mas ele morre logo em seguida ao crescimento do racismo científico. Está bem estudado nos livros da Lília. E vem a eugenia. A eugenia de que ele já fala em algum dos contos, quando ele fala de medir as cabeças das formigas, é uma menção às práticas da eugenia de avaliar. Eu trago a minha cabeça de Lima Barreto. Enfim, ele morre em 1924, ainda é publicado o Clara dos Anjos, e aí desaparece. Desaparece do panorama, do país, da literatura, de tudo mais, e só vai reaparecer em 1952, 1953, pelas mãos do Chico Barbosa, que edita, então, as obras. E é muito interessante a visão que ele tinha. Ele não fala obras completas. Ele fala obras de Lima Barreto, deixando a entender que podia aparecer alguma coisa. E publica a biografia do Lima Barreto. Mas aí cabe uma outra observação. Quando eu e a Raquel estávamos pesquisando para fazer o Toda Crônica, junto com o Orientando, nós encontramos uma crônica que foi publicada, tinha na biblioteca, não era nada de esquecido, não, chamado Minha Alemanha. E não tinha sido publicado pelo Chico Barbosa. O Chico Barbosa já tinha morrido. Eu costumava dizer a Raquel, a Raquel é filóloga, que assim, no fim da tarde, a gente passava o copo, e ela falava com o Weiss, que foi o preparador das obras, e eu falava com o Chico Barbosa, que ficou muito meu amigo, muito meu amigo. Na véspera dele ir para São Paulo, onde ele morre, eu deixei, saí da Casa Rui, e deixei ele de carro na clínica da Bambina, fiquei muito triste. Mas aí a gente ficou, eu e a Raquel vamos passar o copo para saber por que o Minha Alemanha não tinha entrado. Porque o Minha Alemanha, ele fala das questões da guerra, da Alemanha derrotada, da Primeira Guerra, e aí ele diz, não sou nacionalista. Ele termina a crônica com essa frase, não sou nacionalista. e aí nós continuamos a conversa, e aí pensamos, ora, por que o Chico Barbosa, porque não é só ele publicar, ele fazia pesquisa, a pesquisa foi publicada, ele teve dinheiro do governo, senão ele não publicava as obras completas encadernadas. Ele teve dinheiro do governo Juscelino, ele teve dinheiro de um período do Brasil democrata, mas que o Chavão era ser nacionalista. Então, não era conveniente naquele momento, e a Raquel me ajudou muito, porque o pai dela tinha sido piloto do Juscelino, e aí a gente achou que era a única explicação. Mas, então, o que acontece? Surge o Lima Barreto, surge com a biografia esse personagem, que é retomado na nova biografia, que é o melhor personagem do Lima, o melhor personagem dele é ele mesmo. E aí o que a gente vê? A gente vê em momentos de crescimento do racismo, de ditadura, de falta de liberdade, nada disso combina com o Lima Barreto, que era o militante disso, da liberdade, dos direitos iguais, de batalhar por todos os tipos de excluídos. E é depois, realmente, em 2017, que ele volta à tona, justamente no momento de um Brasil democrático. Lília? Bom, vou partir daqui, para não repetir. Foi muito bom que a Bea chamou a atenção. Eu defendo no livro que o Lima Barreto faz uma literatura negra. Por que eu digo isso? Não é porque... É porque em Lima Barreto muitos personagens são negros, e os enredos envolvem as pessoas negras. Lima, ele mesmo diz, não conheceu a escravidão, mas retomou a escravidão em si. Ele tinha uma bisavó, que era por parte de pai, que tinha sido escravizada. E Lima retoma o tema e as questões dos subúrbios o tempo todo. Eu até escrevi um dos capítulos que se chama As Cores do Lima, em que eu anotei todas as maneiras como o Lima Barreto descreve a cor. Ele mesmo dizia que ele era a cor de azeitona escura. Mas ele descreve cada cor, cada detalhe, mostrando como essa é uma questão fundamental para ele. Como essa é uma questão... Tem um conto sobre os fantasmas, que eram um antigo escravocrata, e que depois os fantasmas voltam. Então, ele fala muito dessa fantasma-agoria, que naquele momento era muito presente, porque nós sabemos que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil, e o fez com uma lei muito conservadora. E que, na época, existiam projetos maiores de inclusão. Então, esse Lima das questões raciais é incontornado. Mas há o Lima também da questão das mulheres, que é fundamental. Se vocês pensarem em Clara dos Anjos, que foi o livro que ele escreveu a vida inteira, a última versão, ele data de 1922. Mas ele escreveu a vida inteira, são inúmeras versões. É a história de uma menina negra que foi enganada e que vivia nos subúrbios. Lima é uma pessoa que fala assim, o grande vilão da obra de Lima é o Cassie Jones, que é a pessoa que, enfim, estupra Clara dos Anjos. O próprio nome, Clara dos Anjos, já é absolutamente revelador. E esses vários finais de Clara dos Anjos, Lima, que foi equivocadamente chamado de um autor que não era preciosista com o seu tema, vocês podem ver os vários finais. Ele tem um final mais esperançoso, até esse último final, que é um final muito pessimista. Todas as coisas ruins acontecem. Não vou contar a história, deixo para vocês, mas é uma história comovente. Há também o Lima dos Subúrbios. Eu chamo a literatura de Lima de uma literatura em trânsito, porque ele alarga a linha do Rio de Janeiro. Para todo mundo que estuma da Lima, as pessoas falam, então você é contra o Machado. Não, tem que sair desse Fla-Flu. Não interessa isso. Mas o que importa é que é uma linha maior, não é, B.A.? A B.A. estuda o Lima como um andarilho do Rio de Janeiro. Ela me deu essa dica. Não estaciona. Mas ele faz uma literatura em trânsito, porque todo dia ele ia, de todos os santos, para a central do Brasil. E o que pensar agora dessa literatura, que é uma literatura que hoje chamaríamos de autoficção. Então, ele inova literariamente também. Infelizmente, Sérgio Buarque de Holanda, ao fazer uma resenha de Claro dos Anjos... Péssima. Péssima. Disse que Lima Barreto não tinha imaginação. Quando o que nós vamos dizer, então, de toda essa literatura de autoficção que ele fazia com muito vanguardismo. Também Lima Barreto, seguindo o que B.A. falou da crítica, Lima Barreto era anarquista. E, seguindo o que B.A. diz, Lima Barreto chegou a criar uma liga anti-futebol. Eram ele e mais três. Mas tudo bem. Mas o argumento é muito bom. Porque ele diz lá que o futebol poderia ser um lugar para a apresentação do racismo. Olha o que nós vamos falar do Vini Júnior, gente. E com a questão das mulheres. Lima Barreto, às vezes, é acusado. Ele fez uma acusação muito grande ao feminismo do momento em que ele vivia, que era um feminismo de mulheres brancas e da elite. E ele dizia, esse não é o feminismo de Clara dos Anjos, por exemplo. Então, eu acho que há um catálogo de temas que a gente podia tirar daqui, que é um Lima muito atual, absolutamente contemporâneo. Suzana, só para falar, porque eu não cheguei até o contemporâneo, é curioso que eu tenha observado que hoje o romance mais apreciado é a Clara dos Anjos. É um romance que as meninas, as mulheres negras, leem com muito entusiasmo e leem querendo encontrar na literatura aquela mulher negra que custou tanto a ser representada. Só está representada na literatura hoje. Fora isso, o máximo que a gente tem é a lavadeira do Aluísio Azevedo. Mas eu posso falar mais um pouquinho? Eu ia até dizer, claro, eu tenho a impressão que você está preparando já uma leitura para a gente. Acertei. Vai preparando a sua também. Vai ser o meu? Está todo bagunçado, mas vai lá. Eu estou cheia de coisa aqui do conto. Mas, em cima dos temas, da atualidade, ele trata muito, várias vezes, da questão da honra, da legítima defesa da honra, que é instaurada em um processo que ele comenta. É uma figura jurídica criada pelo Evaristo de Moraes para liberar um assassino da noiva. E ele fala, não as matem, não as matem, por favor. E ele diz, se fosse outro, mas o Evaristo, o meu amigo Evaristo, quase socialista. Isso é muito bonito. Então, diversas vezes, ele fala isso. Mas essa crônica aqui, que é uma crônica de 15, no Correio da Manhã, é impressionante, porque é uma crônica em defesa de uma mulher, duas mulheres, uma que se submete a um aborto e a outra que pratica o aborto. chama-se A Lei. E vou ler, assim, pulando, ele diz, esse caso da parteira merece sérias reflexões que tendem a interrogar sobre a serventia da lei. Ele conta rapidamente porque ele escreve a partir de coisas que estão circulando no jornal. Então, é a história de uma mulher separada do marido, do Pereré, que estava separada do marido, tem um companheiro e está ameaçada de perder a filha porque tem um companheiro. Então, ela perderia a guarda da filha. Aí diz, o caso se complica com uma gravidez e que, para a lei, baseada em uma moral que já se findou, não lhe tire a filha, procure uma conhecida, sua amiga, a fim de provocar um aborto de forma a não se comprometer. Bom, então, entra a aborteira que faz, tem vontade de servir a uma amiga, de livrá-la de uma terrível situação. Aos olhos de todos, é um ato digno, porque, mais do que o amor, a amizade se impõe. Acontece que sua intervenção foi desastrosa e lá vem a lei, os regulamentos, a polícia, os inquéritos, os peritos, a faculdade e berram. Você é uma criminosa, você quis impedir que nascesse mais um homem para aborrecer-se com a vida. Berram e levam a pobre mulher para os autos, para a justiça, para a chicana, para os depoimentos, para essa via sacra da justiça que talvez o próprio Cristo não percorresse com resignação. A parteira, mulher humilde, temerosa das leis que não conhecia, amedrontada com a prisão, onde nunca esperava parar, mata-se. Reflitamos agora. Não é estúpida a lei que, para proteger uma vida provável, sacrifica duas? Sem duas, porque a outra procurou a morte para que a lei não tirasse a filha. De que vale a lei? Contra o aborto. Defendendo o aborto e falando de como a lei não serve para nada. Não pode ser mais contemporânea. Eu posso falar de mais uma coisa contemporânea? Que eu acho que vale muito a pena. É a crítica do Lima Barreto aos militares. Essa crítica se vocês pensarem em que é o livro. Ele trabalhava, enfim, Lima Barreto fez a politécnica, sofreu muito preconceito por lá, não conseguiu passar por lá, fez uma crônica chamada Sou Crônico, porque ele não conseguia passar em cálculo. E sai e faz um concurso para a Emanuense e fica em segundo lugar e vai atuar como a Emanuense na Secretaria da Guerra. E aí ele escreve, entre outras coisas, um livro de encomendas chamado Numa e a Ninfa, que já era terrível. Esse já era um ataque aos políticos danado, porque a história de Numa é a história de um rapaz que estuda lá no Nordeste e que conhece a Ninfa, que já era mais velha, eles descem para o Rio de Janeiro, Numa entra na política, a Ninfa vem com ele e a gente vai descobrindo que quem trabalha mesmo é a Ninfa. De novo, a questão das mulheres, que a Ninfa é que escreve os discursos, que a Ninfa é que faz e o Numa vai subindo. Até que uma vez o Numa precisava fazer um discurso sobre reforma agrária, vejam o Lima. E aí pede para a Ninfa que vai fazer e não sei o quê e o Numa ela fala vai descansar que eu vou fazer o seu discurso. E aí o Numa vai descansar e ele resolve acordar no meio da noite e ver que sua mulher está trabalhando. Ele fala que devo fazer, trazer uma xícara de chá para ela que está trabalhando por mim. Aí ele ouve suspiros, aí ele ouve barulhos. E aí era a Ninfa que estava escrevendo o discurso de Numa junto com o seu primo que era o amante da Ninfa. e Numa para e diz assim devo abrir a porta? Não devo. Aí Numa diz em nome da nação eu deixo a porta fechada. Vejam o que é Lima. Agora vou recitar outro de cor, deve estar errada, a BA me convém. Tem uma passagem também de uma crônica de Lima que ele fala a república que ele fala a república é o regime da comilança. Comem os jornalistas, comem os literatos, comem os políticos, comem os militares, o Brasil é uma grande comilança. Esse é o Lima. Esse é o Lima, quer dizer, proferindo ataques. Se vocês pensarem, o livro mais conhecido e adotado, Policarpo Quaresma, é um tapa na cara do Floriano Peixoto. É a única vez que Lima encosta na história. Que é quando ele nomeia Floriano Peixoto, que é o outro vilão de Lima Barretos. Tem um capítulo do livro da Beatriz, nessa seleção em prefácio que ela faz para a global. você tem aqui os títulos das crônicas numa sessão dedicada só às mulheres. Só os títulos já são uma declaração de quem é o Lima em relação a esse tema. Não as matem. É um título. Feminismo e voto feminino. Então, esse é o Lima Barreto. É uma maravilha. Agora é o seguinte, está chegando a hora da leitura, que eu pedi que cada uma escolhesse um conto, um trecho de um conto. Depois nós vamos continuar a conversar. Mas aí, para animar com o Lima, trazer o Lima que vocês votaram nos contos, então a gente vai trazer o Lima agora mais ainda. Ele já está aqui, mas vai trazer, vai chegar aqui através dos trechos de um conto que vocês vão comandar essa leitura. Começa você. Vamos lá. Eu sou, acho que os contos de Lima são pérolas. Eu poderia citar aqui muitos. A biblioteca, o homem que falava javanês, enfim. É impressionante. Nova Califórnia. São verdadeiros, são pérolas para vocês retirarem. E, quando eu estava organizando esse livro, era o começo da minha pesquisa ainda. Eu estava contando agora para a Suzana e a Beá, eu estava começando e o que eu comecei, eu não sou como a Beá crítica literária, nem especializada em literatura, mas o que me impressionava muito, que também era um sinal de modernidade, Beá, concorda comigo, que eu sempre ia pedir para a tia lá e falava, Beá, posso falar isso? Imagina. Ela sempre foi muito generosa, essa que é a verdade. E, primeiro, essa questão de como Lima borrava os limites fortes de gênero, ou seja, os limites fortes entre romance, crônica, conto. E o que também era muito impressionante quando eu fui trabalhar mais nos arquivos da Biblioteca Nacional é como existiam vários contos que estavam incompletos. Aí eu pensei, por que eu não coloco os contos incompletos também? Então, vocês vão ver que eu chamo de contos completos e contos incompletos. Porque tem um que eu adoro, que é assim, o médico e sua esposa. Ele contou só do médico, não deu tempo de contar da esposa. Mas a parte do médico é linda. Então, eu deixo lá e depois as pessoas completam, porque a incompletude é uma forma de estar completo, é uma plenitude. É uma plenitude em Lima, a própria incompletude. Então, eu vou contar aqui também, vou contar a história, talvez, eu estava falando com a Beá sobre isso agora, que é esse conto, não sei se é conto e não sei se é crônica, que se chama Manuel de Oliveira. A história de Manuel de Oliveira, eu vou começar com o Lima, conto a história, depois eu comento um pouquinho. Esse é o comecinho do Lima. A história da mágoa que o levou a uma semiloucura, ele me contou muitas vezes, de modo inalterado. inalterado. Cabinda de nação, ele viera muito menino da costa da África e um português hortelão o comprara e lhe ensinaram o ofício de plantar couves. Ele conta, como o Manuel de Oliveira, o meu Manuel Cabinda, Lima fala assim, houve um momento em que ele se apaixonou por Paulo, uma escravizada, primeiro o Manuel de Oliveira compra a sua própria liberdade trabalhando e vendendo hortaliças, depois ele compra a liberdade dessa que seria a mulher com quem ele se apaixonou até que essa mulher o deixa. E diz o Lima, o Manuel foi encontrado apatetado pelas ruas e foi preso, que é a crítica de Lima. Outro aspecto que a gente podia explorar a crítica manicomial. O último livro incompleto de Lima Barreto, Cemitério dos Vivos, seria uma crítica, isso que ele fala, uma crítica muito forte ao sistema manicomial. Pois bem, Manuel Cabinda foi preso e diz Lima Barreto que o conheceu aí, na Ilha do Governador. Mas, na vida de Lima, a gente nunca sabe o que é ficção e o que é realidade, pouco importa. Então, diz ele que, quando ele estava na Ilha do Governador, olha que coincidência, que Manuel Cabinda pode ser qualquer uma dessas pessoas, que ele cuidava com o maior zelo dos porcos que ficavam na Ilha do Governador, na colônia de alienados da Ilha do Governador. E diz Lima que, quando eles saíram da Ilha do Governador, porque o pai de Lima mostrou os sinais de loucura, a loucura contamina o universo de Lima Barreto e o racismo é uma forma de loucura no universo de Lima Barreto, diz ele que Manuel Cabinda os acompanhou e que Manuel Cabinda emprestava dinheiro para eles, até que ele narra a conta. Isso que é uma maravilha, gente, vocês precisam ler, está online, chama-se Manuel de Oliveira, até que ele fala da morte de Manuel de Oliveira. E ele termina esse ponto crônico dizendo o seguinte, devo-lhe muito de amor e devotamento. Conto um pequeno fato. Quando minha família atravessou uma crise aguda, quando veio a nossa tragédia doméstica, Manuel de Oliveira chegou-se a mim e emprestou-me cem mil réis que economizaram a vida toda. Muitos outros fatos se passaram entre nós dessa natureza. E agora, que o desalento me invade, não posso relembrar essa figura original de negro sem considerar que o que faz o encanto da vida mais do que qualquer outra coisa é a candura dos simples e a resignação dos humildes. tem uma fala dele aqui em que ele diz que a capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos a posteriori. Isso é uma declaração. Que tal, hein? É a questão da eugenia, que ele sofreria nas duas internações no hospício. Ou seja, essa é a ideia da eugenia e do darwinismo racial de que a mestiçagem produzia a degeneração e que os sinais de mestiçagem eram tuberculose. A mãe de Lima havia morrido de tuberculose e loucura, degenerescência e alienação. O pai de Lima sofrera com a loucura, que não era loucura, e Lima Barreto também foi, a Bea também pode falar sobre isso, foi internado por duas vezes, em 1914 e em 1919. Será que a gente conseguia mostrar, amigos? Acho que sim. Da técnica? Será que vocês conseguiam as duas fotos? Bea, pode comentar. Está ali atrás de você. Ainda não foi, ainda não. Essa é a linha da Central do Brasil. Essa linha pouco mudou. Os cariocas podem observar que ela é uma ou outra estação, foi reunida e tal, mas é basicamente isso. É onde Lima morava, em todos os santos, e ele dizia que os santos haviam esquecido de todos. Vamos ver se a gente chega à foto do hospício. É mais para frente. Pode virar mais, pode virar mais. Esse é Todos os Santos. Essa é Todos os Santos. Eu vou falar um pouquinho disso também. Essa é a revista do Lima, a Floreal. Que ele chega a fazer. Ele fez quatro volumes e agradeceu aos seus seis leitores, que nunca o abandonaram. Cambanha contra o Hermes da Fonseca. O general Hermes. Aqui é o julgamento de que... Numa e a Ninfa, Bola Lof, as imagens. Ele foi um autor de contos eróticos, nunca fez muito sucesso, nem descobrimos alguns contos que foram até chegar. Pode virando, que ainda não chegou. Aqui é a primeira internação. Aí é a primeira internação. E eu preciso mencionar que o autor da foto está aqui. É o meu amigo, Bira Soares. Ele não gosta que diga. Levanta a mão, Bira. Está aqui, está aqui. E eu brigo com ele, porque... Ele diz, não, a foto não é minha, não. Eu digo, mas, Bira, você devia pelo menos botar o nome, porque a foto aparece e não aparece o Bira Soares. Ele diz, a foto não é minha, não. A foto é lá do maluco. Não é, Bira? Mas é isso mesmo. Quando a gente estava organizando o Toda Crônica, eu já estava pronta, e eu trabalhava no Fórum de Ciência e Cultura, onde a Lília foi lá conversar comigo, e já estava acabando, e eu nunca tinha, nunca tinha visto nenhuma foto. tinha uma dica que estava até comentando isso, que o Chico Barbosa, na biografia dele, coloca a anamnese. Importante isso que a Lília falou, de se recolher ao hospício, porque o hospício era o lugar para onde se levavam loucos, sim, há pessoas que ficam privadas da sanidade, mas levavam pobres, mendigos, mulheres, alcoólatras. O alcoólatra, não é, Bira? Quase sempre era assim. Diagnóstico, alcoólatra, profissão, operário, quase sempre. Nas mulheres, uma série de doenças, etc., muito frequentemente, histeria. E... E a minha grande surpresa foi encontrar crianças, fotos de crianças que eram recolhidas. E também não entendi muito bem, achava que era uma genialidade do Juliano Moreira. Mas esse Juliano Moreira, ele realmente era um danado, porque era quem dirigia o hospício, e, olha só, dirigia o hospício, e é quem entrega papel ao Lima para escrever o diário do hospício na internação de 19. Ele escreve no verso de um papel justamente do Hospital Nacional dos Alienados. Eu digo, mas ele era inteligente, que coisa fotografar. São fotografias muito bonitas. Essa é de 19. Pode vir a mão de uma? É. Essa é da segunda internação, em 19. E essa anamnese, nessa entrada aí, aparece, aparece no livro do Chico Barbosa, que diz, no segundo dia, diz assim, diz-se escritor, o médico anota lá, diz-se escritor, ele já tinha quase a obra toda publicada. e, então, essas coincidências, o hospício era onde você recolhia a escória da cidade. E o Juliano Moreira fazia isso. Quando a gente vai folheando, eu vejo assim, não tem o nome, aí depois tem assim, identificado como fulano de tal. Ora, muitas vezes o cara ia lá, dizia que era Napoleão, então a foto tinha também um sentido prático daquela pessoa poder ser reconhecida. E é muito bonito comparar as duas fotos, se você conseguir voltar para a de 14, um pouquinho antes. Aquela de 14. Eu até fiz uma vez um podcast também para o Moreira Salles. Olha só, porque aí ele era Sampaco, ele tinha essa parte aqui branca grande, mas ele tem uma dignidade aí, ele tem uma raiva, ele está com raiva, está com o pijama lá, o uniforme, vinha de uma crise de alcoolismo, que ele realmente delirou, dessa vez ele ficou bastante violento, e depois, pouco depois, ele tem 39 anos naquela outra foto, se o amigo conseguir passar. Vocês reparem também como está escrito Pandemônio, que era, vejam o nome, Todos os Demônios, que era o nome da sessão. Da sessão, é. E se conseguir chegar até a outra... É um pouquinho mais para frente. Na outra, ele está com... É o Natal, é na noite de Natal, que ele é recolhido ao hospício, da primeira vez, é o irmão que leva, e ele vai falar disso num conto, e, nas duas vezes, ele realmente surtou, e ele vai levado, vai levado pelas mãos da polícia, vai levado para o hospício. Agora, o interessante, para essa questão manicomial, nesse podcast, a gente tem uma sessão que fala só disso, ele aí é um derrotado. Esse homem tem 39 anos, e ele está completamente derrotado. E, realmente, ele sai, fica em casa, e, pouco depois, ele morre. Ele vai morrer com 41 anos, e aí era dezembro, então, um ano e pouco depois. Mas essa coisa que se mantém até recentemente, quando acabam com os hospícios, quando é impedido de prender, se viciar os dementes, isso foi um grande ganho, em que a psiquiatria brasileira foi muito pioneira. E, se a gente olha essa história do Lima, a gente vê também a questão manicomial, e a importância desse hospital dirigido por um negro, que Juliano Moreira era negro, isso não entra na história. É só muito recentemente que a gente vai saber que o Juliano Moreira vê nele um irmão. Por isso, essa simpatia. E diz, inclusive, a ele, você não é doido, vai para casa. E o Lima diz, não, deixa passar o carnaval com medo de beber. Então, o Juliano foi um pioneiro nisso, e a psiquiatria brasileira foi muito pioneira e importante nessa luta antimanicomial. E eu não tenho dúvidas, não é, Lília, que o diário do hospício e o cemitério dos vivos é muito interessante, porque ele acaba tudo. Ele só não acaba de escrever o cemitério, fora os contos, o único romance que ele não acaba é o cemitério dos vivos, embora ele escreva a Clara dos Anjos depois. E ele estava certo, o diário é muito mais importante do que esse romance. Então, realmente, é bacana você ler essa frase negro a cor mais cortante é do cemitério dos vivos, mas essa coisa do segredo manicomial, quer dizer, durante todo esse tempo, quer dizer, em 50, o Chico Barbosa não consegue ver isso, a gente procura, procura, nunca tinha, eu queria ver, na minha mesa, eu não sabia da fotografia. até esse dia que eu consigo ir, esses documentos já tinham rodado muito, eu consigo ir ao Instituto de Psiquiatria e, graças a uma mudança que estavam fazendo, os livros estavam desorganizados e aí eu vejo esses livros de registro sobre daquela época, primeiro eu acho isso, depois a Daniela Birma encontra outro livro, eu vou lá, novamente chamo o Bira e eu chamo e a Lília agora me deu razão, quando eu vejo esse segundo, eu digo, Bira vem correndo, vem correndo porque isso some, porque tinha sumido durante muito tempo e a gente, então, são os segredos do manicômio, dos manicômios que a literatura já tratou muito. Já liga? Acho que você está desligado. Está desligado? Não, está ligado. que é bem, que na primeira internação, o funcionário, ele é internado pelo irmão, então, as pessoas sabem quem ele é. Ele é internado e o funcionário coloca cor, pardo. Na segunda vez que ele foi internado, ele tinha bebido muito, estava muito, as primeiras horas estavam muito atrapalhados e tudo mais, e o funcionário escreveu negro. Que é essa questão também da manipulação das cores. O Lima estudava e sofria com ela. Desculpa, você vai ver agora. Não, foi ótimo. Bom, eu não sei o que eu leio, não. Eu selecionei para cá, não sabia qual era o rumo da prosa, e eu sugeri aqui três contos, cinco contos, aliás, três mais importantes, que eu vou passar para vocês para, quando vocês continuarem essa conversa em casa com esse livro que é uma... Maravilha. Esse livro é... Esse livro é uma maravilha. Um dever de casa. Esse livro é uma delícia, porque tudo que a gente tem dúvida está lá explicado, as notas explicam tudo, etc. Então, eu sugeriria o clássico, o grande clássico, que é O Homem que Sabia Javanês, que é de 911. E no Homem que Sabia Javanês é um conto muito bem escrito. Como é que alguém pode dizer que esse homem é um relaxado? É um primor de escrita. É o mais publicado, é o mais traduzido, faz parte da antologia dos 100 melhores contos do século, preparado pelo Ítalo Moricone. É o único autor que entra com mais de um conto. O Lima entra com dois, O Homem que Sabia Javanês e Nova Califórnia. E a Clarice Lispector, são os dois que têm mais de um conto. Então, esse é um livro muito... É um conto muito interessante. O outro é Como o Homem Chegou. Eu falei só um pedacinho desse, que ele escreve em 14, quando ele sai dessa reclusão no hospício. E é a história de um rapaz do interior que gostava de olhar as estrelas. E aí tem toda a questão política, toda, 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 as trocas. Então, um é chefe do outro, tem o delegado. O início... Vou ler só a primeira perparada para referendar o que já foi dito. A Polícia da República, como tanta gente sabe, é paternal e compassiva no tratamento das pessoas humildes. É o mais irônico de todos os contos dele. Das pessoas humildes que dela necessitam. E sempre, quer se trate de humildo esquerdo e poderoso, a velha instituição cumpre religiosamente a lei. Vem-lhe daí o respeito que aos políticos e seus empregados tributam. Puxão sabe. E a procura que ela merece desses homens quase sempre interessados no cumprimento das leis que discutam e votam. Então, esse rapaz, ele é levado, ele é preso porque ele é louco, ele está atrapalhando, e a ordem é levar para a capital, levar para o Rio de Janeiro, de Manaus ao Rio de Janeiro e colocam numa casa forte, que é um caminhão, uma coisa assim, e ele, quatro anos depois, ele chega ao Rio de Janeiro mais do que morto. Então, esse é o que ele escreve logo depois que ele sai do Hospício Nacional dos Alienados. Eu sugiro também o moleque, que é... eu vou ler um pedacinho, que é um conto muito denunciador das condições de vida da gente humilde e do racismo. Um outro que é muito polêmico é o Cló. Cló é um conto sobre o carnaval, que ele bota até um pedaço de uma musiquinha, e é muito polêmico, porque essa mulata sedutora, que é a Cló, atravessa o conto e ela é muito mimada pelo pai. E quem gosta de carnaval adora esse ponto. Outros são críticos porque acham que não trata com o devido respeito aquela garota que sai para dançar. E o maravilhoso, que é o Dentes Negros e Cabelos Azuis, que é de 18, e que é o único conto, talvez, do Lima, em que ele faz uma leitura quase surrealista. É muito lindo esse conto. Eu vou ler só um pedacinho do moleque, porque é muito por aí que eu, mais tarde, no doutorado, vou para o Lima Barreto. É pelas descrições do Rio de Janeiro, que tem Policarpo, tem no Isaías Caminha, tem num livro maravilhoso, que é o Gonzaga de Sá, de Morte, de MJ Gonzaga de Sá, em que ele olha o Rio de Janeiro de Santa Tereza, descreve todo o Rio, mas que está também nos contos. E só, vou ler só uns pedacinhos aqui, e começa esse homem-leque assim, reclus na sua geografia universal, vale ressaltar a erudição do Lima. Isso aparece muito no Como o Homem Chegou, ele cita, ele lia inglês, francês, algum alemão. Algum italiano. É, italiano quase que razoavelmente. Espanhol. Tem obras, espanhol e algum latim. E javanês, naturalmente. Javanês, ele era expert. Mas olha que bonito. Notava a necessidade de conservarmos os nomes tupis dos lugares de uma terra. Tem eles, diz o grande geógrafo, a vantagem de possuir quase todos um sentido claro, muito claro nas suas palavras, exprimindo algum fato da natureza, a cor das águas correntes, a altura, a forma e o aspecto dos rochedos, a vegetação ou a aridez da região. No Rio de Janeiro, há de fato nomes tupis tão eloquentes para traduzir a forma ou o encanto dos lugares que ficamos pasmos quando lhe sabemos a significação, com o poder poético, com a força de emoção superior de que eram capazes os primitivos canibais habitantes dessa região, diante dos aspectos da natureza tão bela e simbular que é a que cerca e limita a nossa cidade. Bastam os nomes da Bahia, como não traduz bem a sua sedução, o seu recado, a sua fascinação, o nome Guanabara, seio do mar. Se o mar abriu aqui um seio, foi para nele esconder as suas águas. Em compensação, daí ele passa para... Quer ler? Estou dizendo que beleza. Não tem como não falar. Claro, por favor. Aí ele vai para Inhauma, que é a região maior do bairro onde ele morava. E aí ele descreve. Inhauma é ainda um dos poucos lugares da cidade que conserva o seu primitivo nome caboclo, zombando dos esforços de nossos edis para pagá-lo. É um subúrbio de gente pobre. O grande problema de Lima, para além da cor, para além do alcoolismo, é que ele era um homem pobre. Ele é um homem pobre. A questão é essa. O lugar que um homem pobre podia ter nessa república de coronéis, de generais, ele é um homem pobre. É um subúrbio de gente pobre. E o bonde que ela leva atravessa umas ruas de largura desigual, que não se sabe por quê, ora são muito estreitas, ora muito largas, bordadas de casas e casitas, sem que nelas se deparem um jardinzinho mais tratado ou se lobrigue nos fundos uma horta mais viçosa. Há, porém, robustas e velhas mangueiras que protestam contra aquele abandono da terra. Fogem para lá, sobretudo para seus morros e escuros arredores, aqueles que ainda querem cultivar a divindade como seus avós. Nas suas redondezas, é o lugar das macumbas, das práticas de feitiçaria com que a teologia da polícia implica, pois não pode admitir nas nossas almas depósitos de crenças ancestrais. Ele fala do espiritismo, fala do lugar, do padre, padre para o grosso povo, não se comunica no mal com ela, mas o médium, o feiticeiro, o macumbeiro, se não a recebem nos seus transes, recebem, entretanto, almas e espíritos, porque, por já não serem mais da terra, estão mais perto de Deus e participam um pouco de sua eterna e imensa sabedoria. Na confusão de seu pensamento religioso, nas necessidades presentes de sua pobreza, nos seus embates morais e dos familiares, cada uma dessas crenças atende a uma solicitação de cada uma daquelas almas e a cada instante de suas necessidades. E aí ele descreve um barracão. Reparem, a gente tem, os historiadores usam muito, as descrições de Machado sobre o Rio de Janeiro. Mas que Rio de Janeiro é esse? Há vários seminários, trabalhos sobre o Rio de Janeiro de Machado, que é lindo, é maravilhoso, mas é o centro da cidade. É a Uruguaiana, é a Rua do Ouvidor, com os nomes, o Bata Cavalo. Chega a ter, em Isaú e Jacó, a gente tem uma subida ao morro e quando a futura mãe vai a uma cartomante para saber do destino daqueles filhos, mas é muito raro. Agora, é uma descrição usada pelos historiadores para conhecer o Rio de Janeiro. Mas e o resto? Aí ele diz, o barracão é uma espécie arquitetônica muito curiosa e muito especial àquelas paredes da cidade. Não é a nossa conhecida choupana de sapê e de paredes a supapos. É menos e é mais. É menos porque, em geral, é menor, com muito menos acomodações. É mais porque a cobertura é mais civilizada, é de zinco ou de telhas. Quem pegou as favelas do centro do Rio, quem conheceu as favelas em que tacaram fogo, a Praia do Pinto, essa aqui é uma descrição da Praia do Pinto, que deu lugar ao condomínio do Leblon, misteriosamente, tem um incêndio, e dá lugar a um condomínio. Então, essas, isso era a cidade antes do início da ditadura, dos primeiros anos, de opressão sobre a cidade, que são mandadas e abaixo e dão origem à Vila Kennedy e à Cidade de Deus. Eram esses barracões que existiam. A última é essa, da Praia do Pinto, ali, no Leblon. E aí, ele descreve isso maravilhosamente, que a gente não conhece mais dessa maneira, embora parecido em áreas da periferia. Aí, ele vai dizer, continua, e tem sempre uma coisa que é bonita. Por vezes, no fundo, na frente ou ao lado deles, há uma árvore de mais vulto, um cajueiro, uma moeiro, uma pitangueira, uma jaqueira, uma laranjeira, mas nenhum sinal de amanho no terreno, de tentativa de cultura, a não ser um canteirozinho com os pés de manjericão ou alecrim, e, às vezes, também, uma toceira de bananeira. E é lá que mora Dona Felismina, que é a personagem do conto. É uma lavadeira, que tem uma amiga também, a Dona Emerenciana, que era preta como Dona Felismina, e honesta como ela. E essa, Dona Felismina, tem um garoto que ela é sozinha, ela e esse filho, que é o Zeca, mas o Zeca ajuda ela, ela lava, ela tem uma vida, não passa o fome e tudo mais, porque ela era uma lavadeira, mas o Zeca pega a roupa suja e entrega a roupa lavada. E ela diz, a mãe tinha vontade de pôr-lo no colégio, ela sentia necessidade disso, todas as vezes que era obrigada a somar os róis, mas ela não tem condição de botar porque precisa do trabalho dele. E aí, um homem bom, um homem velho, um velho funcionário, tenta ajudar o velho e diz, mas, ou Felismina, bota o menino no colégio, um desses orfanatos, mas que existia realmente, e mesmo empregadas domésticas colocavam nesses lugares, e vai trabalhar lá em casa, Felismina, o velho funcionário. Titubeou a rapariga e o velho funcionário compreendeu, pois, desde há muito, já tinha compreendido, na gente de cor, especialmente nas negras, esse amor, esse apego à casa própria, à sua choupana, ao seu rancho, ao seu barracão, uma espécie de protesto de posse contra a dependência da escravidão que sofreram durante o século. E a história é que o Zeca, esse velho funcionário, tem pena do Zeca e diz, vem cá, me conta por que você está tão triste. O Zeca conta, não, vou deixar você alegre, vou te dar uma fantasia para o carnaval. E dá ao Zeca uma fantasia de diabo. Dá essa fantasia de diabo, o Zeca leva para casa e, quando ele desembrulha essa fantasia de diabo, a mãe diz, que foi isso, você roubou. E o Zeca fica, não, não, foi seu castro quem me deu, eu não pedi. E ela, mas por que uma fantasia de diabo? Era melhor que te desse umas camisas. Mas por que isso? Por que você precisava? E aí, ao final, não lhe contei que há meses, diversas vezes, quando passava para ir à casa de dona Lunovina, diante do portão do capitão Albuquerque, os meninos gritavam, ó moleque, ó moleque, ó negro, ó gibi. Não lhe contei e a mãe. Contou-me daí. Por isso, quando o coronel me prometeu a fantasia, eu aceitei. O que tem uma coisa com a outra? que iria amanhã passar por lá e meter medo aos meninos que me vaiaram. Maravilha. Maravilha mesmo. Eu acho que a Lília também está querendo ler alguma coisa, falar de um ponto. Não, é porque a gente sempre fala junto. Eu gosto muito da ideia. Eu também. O Lima detestava Botafogo e o Meyer, detestava. Ele dizia que Meyer era a coisa... Ele usava muito o conceito de bovarismo, de Madame Bovary, para dizer que os brasileiros tinham uma mania de Madame Bovary, que podia ser muito encontrada nas lojas do Meyer. E é muito triste também que ele não gostava do cemitério do São João Batista e terminou. Ele que teve uma relação tão problemática com o seu pai. É o único luxo que ele tem é pedir para ser enterrado. Ele foi enterrado junto com o seu pai na mesma lápida e estão lá ainda. E tem uma imagem... Quer ver se vocês forem um pouquinho mais para frente? Quer dizer, o pai vai depois. Ele que quer ser enterrado em Botafogo e aí depois o pai coloca lá. Estão os dois, não é o São João Batista? Mais ou menos. Mas, de toda maneira, se vocês pegarem essa última imagem, que é a imagem de uma casa, podem ir mais para frente um pouquinho? Não, é essa? Não, não. Essa é de Mirassol, onde ele foi se tratar e não deu certo. Mas é essa imagem. Aqui, essa é uma imagem inventada de Novo Lima misturando ficção e não ficção. Muita gente dizia que essa foi a casa do Lima. Não foi. Ele escolhe uma casa, Minha Casa, no Engenho da Pedra, e ele escreve do lado, só para irritar Copacabana. Vila Quimbo. Esse era bem o Lima Barreto que eu acho que esse lado dele de ser uma pessoa que mostra como ele estava sempre deslocado, porque esse deslocamento fundamental... Eu vou só ler um pequeno trecho, porque a gente também tem que ouvir as pessoas, não é? Mas, enfim... Ela lê e depois nós vamos abrir para vocês. Não, é pequeníssimo. Preparem as perguntas, tá? Porque o Lima também desfazia muito do lugar do funcionário público, que é um outro lado muito bom dele. Eu recomendo muito essa crônica, quanto que se chama Três Gênios da Secretaria. Eu vou ler só um parágrafo em que ele diz o seguinte. Essas minhas memórias, que há dias tentam começar, são deveras difíceis de executar, pois, se imaginarem que a minha secretaria é de pequeno pessoal e pouco nela se passa de notável, bem avaliarão em que apuros me encontro para dar volume às minhas recordações de velho funcionário. Entretanto, sem recorrer à dificuldade, mas, ladeando-a, irei sempre preocupar-me com datas, nem tão pouco me incomodando com a ordem das coisas, narrar um pouco. E ele diz, logo no primeiro dia em que funcionei na secretaria, senti bem que todos nós nascemos para um emprego público. Foi a reflexão que fiz ao me julgar tão em mim quando, após a posse e o compromisso ou o juramento, sentei-me perfeitamente à vontade na mesa que me determinava. Nada houve que fosse surpresa, nem tive o mínimo acanhamento. Eu tinha 21 para 22 anos e nela me abanquei como se de há muito já o fizesse. Tão depressa foi a minha adaptação que me julguei nascido para o ofício de auxiliar do Estado, com a minha reduzida gramática e o meu péssimo cursivo na minha missão de regular a marcha e a atividade da nação. Eu nasci para o funcionalismo público. Só para emendar rapidinho, nesse conto que eu adoro, muito emocionante como o homem chegou, é a burocracia para despachar isso. E vejam que coisa interessante que é uma coisa que ele faz muito. Sile, o doutor Sile, bem como com sono, graças à prática que tinham do ofício, dispunham da liberdade de seus pares com maior facilidade. São dois burocratas. Um é o Sile, idiota, e o outro é o com sono. Gente, nós vamos agora começar a conversar, vocês vão começar a conversar com as nossas convidadas. São muitos assuntos. Eu estava aqui com uma bateria de perguntas sobre, por exemplo, evidências do pré-modernismo na obra do Lima Barreto. A pergunta literária, eminentemente literária, que talvez ele odiasse, mas eu não sei o que é. A questão da oralidade é muito presente, a crítica que ele faz ao academicismo todo. Mas, enfim, são questões que vão aparecer por aí, acho que sim. Então, começamos. A ideia do pré é uma péssima ideia, como diz a Flora em Susequim, porque pré é aquele que não foi e que não será. Muito bom, muito bom. Então, não tem nada de pré em Lima Barreto. E é também o modernismo, e semana de 22, eu sou a paulista aqui, eu posso dizer com esse sotaque que eu tenho, criou uma régua e compasso. Ou seja, o que é pré é o pós, mas a régua é deles. E tanto que eu tenho uma hipótese que um dos motivos que fez com que Lima fosse esquecido é que Lima foi chamado, Sérgio Guacro de Holanda levou a ele à revista Claxon para que ele resenhasse. Como diz muito bem a BA, Lima não era um desconhecido, tanto que Sérgio Guacro de Holanda pede para ele resenhar. E bem ao estilo de Lima Barreto, ele começa dizendo que Claxon lembrava a buzina, que buzina lembrava a modernidade e que os paulistas estavam encantados com a modernidade. E depois, bem ao estilo de Lima, ele fala, mas desejo muito sucesso, alguma coisa assim. O que aconteceu? Lima Barreto falece em 22, todo pesquisador pode ter sua torcida. Eu torço para que ele não tenha lido a resposta anônima e salto alto que apareceu na Claxon. Mas era do Mário. A resposta era do Mário. Mas está anônima, o que é importante. É anônima. Só pode dizer que é do Mário porque aquele espaço era sempre ocupado pelo Mário. A gente sabe, mas por que não assinou? E ele chama de um tal de Lima Barreto. Ou seja, como se Lima Barreto fosse uma pessoa da periferia. e desde então eu acho que o modernismo paulistano limou o Lima Barreto. Então, pré é o pior conceito que se pode ter. Agora, tudo o que o Lima Barreto é em termos de estilo. Está louco para fazer a pergunta. Vamos lá. A gente pergunta. Vamos embora. Olha quanta gente. Depois eu falo sobre isso. É, quanta gente. Todo o prefácio é interessantíssimo. Tudo já está no Lima. Vamos lá. Pode ir aqui? Mas e agora? Como a gente faz? Oi, oi? Pode? Aqui, olha. Será que a gente faz vários? Tem alguém lá atrás. Primeiro. Tá, gente? Primeiramente. Se quiser levantar para ficar mais visível. Boa tarde. Legal. Diz o nome, por favor. Boa tarde, Rodrigo. Nos anos 1990, a TV Globo fez uma novela escrita pelo Agnaldo Silva chamada Fera Ferida, que era uma adaptação de vários contos do Lima. Não por acaso, a trama se passava em uma cidade que se chamava Nova Califórnia. E, num dado momento da novela, aparece um personagem chamado Cassie Jones, que é assumidamente um escroque dentro da trama e que corrompe, usando esse verbo que é repetido inúmeras vezes no texto do Agnaldo, a personagem da Clara dos Anjos. Quando você, Lilia, falou da questão do vilão, eu queria que você falasse um pouquinho mais que figura é essa do Cassie Jones e o que ele encarna dentro da obra do Lima. E, já que é uma obra que comportaria um vilão, essa obra comporta heróis, que heróis são esses e como eles são? A gente combinou essa pergunta, não é? Muito obrigada. Como você, Chanka? Desculpa, não sei seu nome. Rodrigo. Rodrigo, posso falar rapidinho? Rodrigo, a pergunta é excelente. Cassie Jones é o vilão, na minha opinião, da obra de Lima Barreto. Esse nome Cassie Jones foi inventado pela mãe de Cassie Jones, que era metida à norte-americana, porque não tinha nada de norte-americano na família. O pior ainda é a mãe do Cassie Jones. Cassie Jones é descrito por Lima como um branquelo que era branco na linha divisória dos subúrbios, porque, chegando, passando a central do Brasil, ele era negro. Cassie Jones tinha uma rinha de galos, então, enfim, ele vivia de fazer esse tipo de jogo, de aposta, e ele era um velhaco, porque ele, enfim, seduzia as mocinhas mais jovens e deixava a míngua. Cassie Jones era o Brasil. Cassie, por isso que eu gostei tanto dessa pergunta, por isso que eu fiz a brincadeira, não é, Rodrigo? Cassie Jones era o Brasil. E quem são os heróis desse de Clara dos Anjos? Primeiro é Clara, essa menina cheia de sonhos, que eram os sonhos do Brasil. Eu não posso esquecer que ele começa o seu diário com duas frases. A vida é uma luta de titãs. E a segunda frase é no momento que eu comecei a escrever esse, uma esperança pousou. era uma pessoa muito esperançosa. Então, Clara é essa esperança. Assim como os pais de Clara, o carteiro, o seu Joaquim, a mãe de Clara, que só tinham um problema, quererem preservar a Clara desse outro mundo que cruzava a linha do central do Brasil. Então, Clara termina estuprada, perdida, grávida, como o Brasil de Lima Barreto, que era uma imensa decepção. Então, os heróis são os heróis do subúrbio. Os vilões moram para a linha de cada central do Brasil. Uau! Renita! Não, eu que agradeço a pergunta. As perguntas estão vindo de lá para cá, viu, gente? Muita gente aqui na frente também. Fala. Boa noite. Quero agradecer... Nossa, que voz bonita. Gratidão. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar hoje aqui aprendendo tanto e descortinando o olhar sobre o Lima Barreto ser um homem machista. Eu sou Dani Ornelas, eu estou em cartaz, quero convidar todos vocês com os brusundangas. Ah, que é essa obra que está aqui? No CCBB, gente. No CCBB, tá? No CCBB, com patrocínio do Centro Cultural do Banco do Brasil. E é graças a isso que nós conseguimos dar materialidade à voz do Lima. E o que a gente mais se preocupou foi em manter o livro, como ele é. E como nós conseguiríamos fazer no teatro um livro. esse foi um chamado para trazermos as pessoas para dentro da literatura. E hoje vocês me deixam munidas voltando para uma reunião sobre Clara dos Anjos, que é o meu próximo projeto, para desconstruir a visão dele ser um homem preto machista. e complementando o que ele falou sobre o Cass Jones, a minha visão do Cass Jones é que é o pai brasileiro que abandona os seus filhos para que as mulheres cuidem. As mulheres que tentam abortar para se manter na sociedade com uma imagem imaculada que não é real. Então, eu vou para essa reunião agora preenchida e grata por cada palavra que vocês me ensinaram hoje. Eu ainda não vi, mas estou querendo ver, talvez seja essa semana mesmo, e vocês foram muito corajosos, porque é muito difícil encenar o Brusundangas, muito difícil. Se fosse um romance, uma novela, a própria novela do Nova Califórnia era muito mais fácil, ali é quase um roteiro, o Brusundangas, não, uma colagem do Brasil. Então, vocês foram muito corajosos e eu venho aqui rapidinho ver. E uma crítica do Brasil dos doutores, que eles chamam que é um pseudo-doutor. E o país rasilbe, o país que especializou na arte de furtar. Muito bom. Luca, para ver. Boa tarde. Eu sou formada em letra, sou professora, e na minha formação, que foi na FRJ, inclusive, eu não estudei muito Lima Barreto. Vim depois com o Policarpo Quaresma e fui desconhecendo depois na minha carreira. Eu percebo que tem um apagamento desses escritores, realmente, exceção de Machado de Assis, como teve com Augusto dos Anjos, que teve um fim também terrível, foi descoberto muitos anos depois. João do Rio, que a galera não conhece, a escola não fala dele. E a gente está vendo um movimento bacana hoje, com o Jefferson Tenório com o Avesso da Pela, com o C.S. Embaristo e outros e tal. Entender que hoje o Lima Barreto está... Existe esse movimento do Lima Barreto sendo redescoberto, ou isso está muito dentro da academia, porque o que eu vejo dos meus alunos é a única referência ao Policarpo Quaresma. E a gente tem aqui um homem maravilhoso, que eu também estou descobrindo hoje, nessa questão da atualidade, da contemporaneidade. Então, essa é a pergunta, se isso está dentro da academia ainda, ou se isso está... É um movimento. E eu assisti a peça para os undangas e é maravilhosa. Recomendo muito. Vou ver de novo sábado. Amanhã você já pode vir. Amanhã tem... Posso responder? Sabe o que é? Nós, professores, somos muito malvados. Eu acho que impingir a um jovem, hoje, o Policarpo, é complicado. É complicado. Há uma defasagem do vocabulário, mesmo das questões. Clara dos Anjos, até porque é o último livro dele, ele vai simplificando, simplificando, tanto que o primeiro que ele publica não é o primeiro que ele escreve, que é o livro mais sofisticado, que é o Gonzaga de Sá. pelo qual ele recebeu um prêmio. Aí ele mesmo diz que não é legal começar por aí. Ele lança primeiro, publica primeiro o Isaías Caminha. E o Gonzaga de Sá é um livro de um velho que é para uma pessoa madura, até com certo amargor, ler. É começar pelos contos. Tem que começar. Algumas crônicas e os contos. Os meninos gostam muito. Dá essa história do Zeca, dá várias dessas... Nova Califórnia. Nova Califórnia. A biblioteca. O homem que sabia javanês, eles adoram, porque é o menino passando a perna nos sabidos. Então, é isso. Aí, depois, os que gostarem, vão adiante, vão ler o Clara, vão ler outras coisas, vão ler o Busundangas. Numa Yaninfa. Numa Yaninfa. Numa Yaninfa. Eu acho que é isso. Vem. Aqui. Um prazer imenso estar aqui. É uma felicidade. Estou emocionada. Já falei com a Lilian logo que eu cheguei. Acho que fui uma das primeiras a chegar. Eu sou Yara Rocha, da Companhia Teatral Língua de Trapo, de Petrópolis. Desci. Dani, salve! Quero te ver. Então, a Companhia Teatral Língua de Trapo faz um trabalho de pesquisa em linguagens. E a literatura é a nossa menina dos olhos. Eu sou apaixonada por literatura. Fui fazer teatro e falei, nossa, a literatura é o teatro da dramaturgia. Na abertura do nosso espetáculo, o ator que abre o espetáculo diz assim, do Lima Barreto, não é só a morte que iguala a gente, o crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. A gente deu o título desse espetáculo Lima Barreto, Dostoiévski e dos Trópicos, apesar de a gente ter sido aprovado, certificado na Lei Rouanet, com Uma Noite no Lírico, que fala do antigo teatro lírico. Então, foi a partir desse texto, desse conto, que a gente chegou em um compilado de contos, de crônicas, e parece que nunca acaba. O Lima Barreto nunca acaba. A gente quer colocar todos mais. Então, a pergunta, mas mesmo só para ilustrar, vocês consideram o Lima Barreto o nosso, Dostoiévski e dos Trópicos? Ele, você quer falar disso? Bom, antes de mais nada, eu queria chamar a atenção de um fato que me bate muito quando eu chego, chego da Ilha do Fundão, estou cansada, e fico pensando, hoje eu não aguento mais trabalhar. E aí eu penso no Lima, porque ele me acompanha todos os dias, ele é um companheiro de longa data. Aí eu fico pensando, puxa vida, esse homem morreu com 41 anos e escreveu essa obra toda, toda, escreveu cinco romances importantes, deixou o cemitério dos vivos. A quantidade de crônicas ele fazia, ele não para de descobrir, porque ele escrevia para o jornal, assinando, mas ele escrevia com diversos pseudônimos, e, se a gente for investigar as revistas, a gente vê que há uma série de textos que foram escritos por ele, quer dizer, chegou a hora de fechar, fechar a revista, e está faltando. Então, Lima, e ele precisava daquilo para viver, não vai negar escrever. Então, eu acho que quando a gente fica com preguiça, eu acho que tem muito trabalho, vale a pena pensar nas condições que ele vivia com o pai enlouquecido dentro de casa, indo de... Eu fico pensando, não estou dirigindo de volta do fundão, e fico pensando que ele ia do centro, naquela linha férrea, que basicamente é a mesma, até todos os santos. Esperava, ficava tomando a cachaça ali no centro, no embarque dos trens, que eram os últimos bares a fechar, e fico pensando quanta coisa ele escreveu. Esse ponto é também alguma coisa que tem a ver com o Dostoyevsky, que escreve no frio, na prisão, em tudo mais. O que a gente tem dificuldade de imaginar, para fazer uma comparação dessa, é nas condições de vida de Dostoyevsky, naquela Rússia gelada. Mas essa, como outras, só vai. Eu vou falar bem alto, porque eu estou sem microfone. Vou usar isso. Mas eu acho que a comparação com o Dostoyevsky foi feita pelo próprio Lima. Então, quando o Lima... No hospício. No diário do hospício, ele diz, me sonho... Quando ele entra no hospício, a roupa dele é tirada, e ele fala que teve muito pudor, e que aí ele lembrou de Dostoyevsky, e de alguma maneira se animou. Porque ele era o leitor dessa literatura realista. Ele gostava muito dessa literatura. Essa era a projeção. E é possível fazer, eu até faço uma série de comparações com o Dostoyevsky. Primeiro, na questão do deslocamento social. A família de Dostoyevsky, diferente da família de Lima, era uma família bem aquinhoada. Mas que Dostoyevsky não se via naquele local, e nem vivia naquele local. Em segundo lugar, a questão do pai. Lima sempre teve uma relação muito complexa com seu pai. Meu pai, meu triste pai, dizia Lima. A casa dos Barretos, em Todos os Santos, era a chamada da casa dos loucos, ou a casa dos uivos. Porque o pai de Lima uivava quando ficava muito nervoso. E o pai de Dostoyevsky era muito irracível. Ele chegou a matar alguns funcionários dele. Então, essa relação também era uma relação muito projetiva. E muito interessante, B.A. pode falar melhor aqui, eu pensar um leitor de Dostoyevsky nos Trópicos. Porque o que significava isso nesse momento? Se não trazer essa literatura de fundo realista. O Lima Barreto foi para Mirassol, que é uma das casas que aparecem, porque, quando esteve internado, conheceu um médico que queria salvá-lo da bebida. Isso não deu nada certo, mas ele preparou, ele não sabia, uma espécie de testamento dele, em que ele diz o que é a literatura dele. Ele cita Dostoyevsky e ele diz que é preciso se identificar com o mais rico e com o mais pobre. O Napoleão na cruz. É muito interessante pensar nesse personagem que duplicou a sua vida. B.A. já citou Gonzaga de Sá, que foi o primeiro livro, mas o último publicado. E é impressionante ver, eu fico até emocionada, que a descrição de Lima, da morte de Gonzaga de Sá, é a descrição da sua morte. Como levaram o corpo de Gonzaga de Sá dos subúrbios, no trem, até o rio. E o Lima escreve, Gonzaga de Sá não sabia morrer. Lima também não sabia. E não imaginava. Ele não morreu. Não morreu. Mas eu confesso que... Eu confesso que, às vezes, eu também vejo... Vocês sabem, meu companheiro diário. Eu invejo isso. Ele vai para Mirassol. Quem já não sentiu isso? Ele vai para Mirassol para se curar da bebedeira e tal. Claro que não se cura. Mas o pretexto é ele fazer essa conferência, que é um texto lindíssimo, é o único texto teórico dele, o destino da literatura, em que ele cita Dostoiévski e outros. Mas o que eu acho barato é que ele chega lá, não faz a conferência, toma uma bebedeira. Quem já não teve vontade de fazer uma coisa dessa numa estreia, numa palestra. Quando você vê um auditório cheio, é por aqui. Eu acho isso uma delícia. Mas também tinha uma coisa muito bonita, a esperta do Lima, porque ele tem uma outra crônica que se chama Apologia do Feio. E ele destaca, como os bonitões que faziam, que nem o Mariano faziam a palestra, que ele não é... De novo, o deslocamento dele. E é isso que ele diz em relação a esse momento. Ele faz uma carta, que está bonita lá no volume das correspondências. E discute qual o fundamento da beleza, da feiura, o que distingue uma pessoa feia. O que distingue? Tem mais gente. É maravilhoso. Ela... Aqui... Ele já fez uma, espera. Vai chegar em você. Vai chegar. Já o fez. Espera um pouquinho. Vamos chegar a todos aqui. Boa noite. Meu nome é Allan Kardec. O que... Oi? Allan Kardec? Opa! Allan Kardec. Eu não queria falar nada. Opa! Ui! Afan de morte, não sabia o que era. Eu queria fazer duas perguntas. O Alceu Amoroso Lima, em um artigo, ele diz que a obra de Lima Barreto supera a obra de Machado de Assis. Outra coisa. O Lima Barreto se candidatou à Academia Brasileira de Letras e não conseguiu. Três vezes. Será que isso vai se repetir com a nossa Conceição Evaristo? Só isso. Beá, quer falar? Foi eu. Está difícil, hein? Bora! A Conceição me perturbou tanto. Qual é a primeira parte da sua pergunta? Do Alceu. Do Alceu da Maruza Lima, que era melhor que Machado. Que era melhor que Machado e Lima. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Isso é falta de assunto, de crítico literário. É uma bobagem. No início da vida, o Lima tem um pouquinho de implicância com Machado, porque acha que Machado, enfim, é bobagezoso, mas ele nunca diz isso. Quanto mais ele vai, as anotações no diário e tudo mais, ele vai mostrando cada vez mais admiração por Machado. E tinha toda a obra que ele leu abundantemente. Inclusive, se a gente for fazer olhar os romances com lupa, a gente vai encontrar muita coisa de Machado, sobretudo no Gonzaga de Sá, em Lima Barreto. O que ele vai simplificando a linguagem e é uma bobagem. Inclusive, as crônicas de Machado, que são pouco conhecidas, a gente fala muito do silêncio sobre Lima, e agora está saindo uma publicação da Todavia, das obras de Machado. E eu nunca vi um lugar em que tivesse o seu escritor maior e não tivesse as obras completas publicadas, sim, pela Academia Brasileira de Letras, sim, pela universidade. Vai para a Inglaterra para ver o que fazem com o Shakespeare. Não tem mais o que inventar para fazer do tal do Shakespeare. Vai a Portugal para ver o que eles fazem com essa... O governo tinha que, há muito tempo, ter bancado essa publicação, das obras completas, anotadas e estudadas de Machado de Assis. A gente precisou de um gringo, o John Gladson, vir para o Brasil para publicar as crônicas da semana, que são uma maravilha. O que é festejado é aquele Machado que dizia grandes verdades para a burguesia, porque isso os estudiosos já mostraram, só que Machado não escreve o seu tempo. Machado escreve a posteridade. E é só a posteridade que vai entender completamente Machado. Professora, mas o seu amoroso de Lima, ele era um homem muito competente. Muito. Era o quê? Um homem, um crítico literário muito competente. Era muito interessante, doutoral seu, é muito interessante. Mas isso é uma coisa de partido. Eu fui aluno do professor Afrânio Coutinho, cheguei também no FRJ, e alguma coisa do que eu falei ele admitiu, sabia, professora? Eu acho que é uma bobagem pelo seguinte, nós temos tão poucos grandes escritores, porque o Brasil é um país jovem, a nossa literatura é muito pequena. Eu me lembro, quando eu fui fazer concurso pela primeira vez, que a vaga que tinha, uma coisa que chamava Evolução da Literatura, e que depois transformou-se em literatura comparada, que era a literatura do mundo, uma maluquice. E eu tinha inveja dos colegas que faziam para a literatura brasileira. Literatura brasileira é isso, gente, vamos combinar. Não é complicado. Então, nessa literatura desse tamaninho, com poucos nomes, como Machado e Lima, a gente vai ficando, não, o Lima é meu e o Machado é seu. Toda vez que eu vou falar, ou quase toda vez que eu vou falar de Lima, vem o Machado. A minha tese começa com o Machado, justamente com as crônicas, que não estão completas até hoje. O Afrânio fez uma edição das crônicas, mas falta muita coisa. O Machado tem uma crônica sobre uma revolta do hospício, que são os loucos que ficam soltos pela cidade, e ele está lá no bonde e fica olhando, será que esse aqui é um louco? Será que aquele é um louco também? Mas é porque isso, durante muito tempo, não era o Machado que interessava. Esse Machado que conseguiu tudo na vida, menos posição política, menos ele quer ser candidato, há um momento em que ele quer entrar na política, e ele não consegue, porque aí ele é negro, aí ele não tem dinheiro suficiente, aí ele não tem padrinho suficiente. Tem epilepsia. E tem epilepsia. Então, essa é a única coisa que ele não consegue. O resto de tudo ele conseguiu. Ele era uma origem muito mais pobre do que a do Lima. O Lima é filho de uma professora, o Machado era filho de uma lavadeira, o Lima nasce na Zona Sul, Laranjeiras, onde Machado vai morar no final da vida, o Machado nasce no Morro da Providência. Aí vem o Machado que tem sorte na vida, Lima tem azar na vida. Morre a mãe cedo, o pai enlouquece, ele não tem dinheiro para sustentar aquele monte de gente. E Machado teve sorte na vida. Agora, isso é a vida, minha gente. Não cabe dizer que um é maior do que o outro. Para a doutoração, era chegada à polêmica. Agora, a Conceição é mais complicada. E são dois estilos que estão completamente diferentes. Eu acho que tem uma questão até... Eu escrevi um capítulo que se chama Lima, leitor de Machado. Porque a gente pode ver que o Lima tem uma crítica muito grande à institucionalização, do projeto de institucionalização do Machado. Isso é inegável. Mas, por outro lado, Lima tentou, por três vezes entrar na academia e não conseguiu. Na última vez, desistiu. Essa questão é uma questão muito clara na academia. E eu vou te falar agora do meu lugar. Eu condicionei a minha candidatura, a Conceição Sábia, público, ao fato de, se Conceição entrasse, eu saía. Porque eu acho que o lugar é dela. E mais, eu queria destacar... Eu falo isso porque Conceição sabe, todo mundo sabe, porque também era público lá. E também acho que é importante a gente pensar, e eu acho que o seu desafio é muito bom, que os dois biógrafos de Lima Barreto vão estar na academia. Francisco de Assis Barbosa entrou na academia, depois da biografia. E, com toda a minha humildade, porque eu não tenho nada de Francisco de Assis Barbosa, muito menos de Lima, eu vou entrar na academia. Por que será que os biógrafos brancos de Lima Barreto entram na academia e Lima não conseguiu? E tentou três vezes. Portanto, era a intenção. E acho que é preciso que a academia seja mais plural, como o Brasil precisa ser plural também. Então, acho que esse caminho a gente constrói. Gente, nós estamos já no finalzinho. Eu vou abrir para mais uma pergunta. Agora, tem uma pessoa aqui na frente, que há tempos queria falar. Só um minutinho. Está gravando, espera chegar. Ah, tem um microfone atrás. Depois, os dois, pronto. Perdão. É que, na verdade, o que eu ia perguntar era se a sua eleição para a ABL em alguma medida ajudaria a redimir o Lima com a academia. Porque, com o escrivão Isaías Caminha, ele fez muitos inimigos na ABL. Viriato Correia, João do Rio, mais tarde, algumas gerações posteriores, José Montelo. Eles acusavam o Lima de um escritor menor, de autoficção. Então, agora, com a sua eleição e a eleição anterior do Francisco Assis, se a Academia Brasileira de Letras não vai redimir o Lima Barreto, de alguma forma. Era isso que eu ia perguntar. A senhora já respondeu. Eu imagino que sim. E a coisa mais terrível da história, a Beatriz estava falando das resenhas depois da morte de Lima, Lima detestava Coelho Neto. Primeiro que Coelho Neto gostava de futebol. Segundo, porque ele dizia que Coelho Neto ia coelinizar o Rio de Janeiro, o que significava distribuir colunas coríntias pelo Rio de Janeiro. E, por ironia da vida, a resenha com a morte de Lima Barreto foi feita pelo Coelho Neto, que começou com uma metáfora horrorosa do canto da sereia, como se o canto da sereia fosse a bebida que contaminou a obra de Lima Barreto. Então, eu acho que é preciso, sim, que esse lugar seja alterado, como vai sendo alterado. A B.A. lembra, porque ela participou, que o lançamento do meu livro foi feito aonde? Na UFRJ, que era a Politécnica. E, nessa ocasião... Isso foi muito bonito. Foi muito comovente. Eles me pediram um grupo de professores da Politécnica e da Engenharia... A Engenharia é a Antiga Politécnica. A Antiga Politécnica da UFRJ. Vieram fazer um pedido de perdão ao Lima Barreto, dizendo que as populações pobres e que não tinham a mesma formação nunca passavam em cálculo. E que agora, para as populações que entravam por cotas, eles faziam uma política de reparação dando um curso extra de cálculo. Então, eu acho que... Eu sempre digo que sou uma pessoa pessimista no varejo e otimista no atacado. Eu acho que a história roda. Maravilha. Obrigado. A próxima ali. Boa noite. Meu nome é Ramila. Eu fiz o TCC na UFRJ, terminei a graduação já na Letras. Sobre o Lima Barreto, eu passei sobre a questão do racismo, do autoritarismo manicomial e da circulação literária. Agora estou no mestrado, mas saí de casa, fui para a UFRJ. E o meu mestrado, a tese também é sobre o Lima Barreto. E aí eu queria conversar um pouco, se vocês pudessem dialogar um pouquinho, sobre como é feita a representação da relação dinâmica entre a descrição do tempo e espaço nas crônicas do Lima Barreto, porque ele é muito descritivo da cidade do Rio de Janeiro, como é essa representação social e quais crônicas vocês poderiam sugerir para a gente, além do moleque, como já foi comentado aqui, pensando nessa questão de que já é uma grande característica de um autor que já deveria ser considerado modernista e a gente ainda não entende, porque ainda não foi fixado como modernista, que também é um embate meu, uma luta que eu compro. mas como é feita essa representação e como é importante para a nossa literatura ter essa representação do Lima Barreto, da descrição da realidade daquela época. Olha, o que você citou aí... Qual foi o que você citou aí? A questão de tempo e espaço. Não, a obra que você citou. Moleque. Moleque é conto, não é? Isso, sim. Eu penso mais nas crônicas. O moleque é conto. Não que essa distinção seja sempre nítida, como até hoje não é. Ele publicava como crônica, às vezes, a coisa que era conto. E o conto, alguns contos se assumiam muito como uma crônica, o próprio moleque, antes de mais nada, uma crônica sobre o Rio de Janeiro, e depois que vem a historinha, mas aí vem uma história inventada, ficcional, etc. Esse limite não é nítido. Inclusive, porque a categoria crônica não é ainda uma categoria consagrada. Ela ocupa... A crônica vai ser caracterizada pelo espaço. Hoje, quando a gente volta, outros, Carmen Dolores, Madame Crisanteme, para a gente dizer se é crônica, na verdade, é o espaço que é ocupado no jornal e a regularidade. Então, por aí é que cabe. Agora, eu acho que é isso. Meteu o pé na porta. Eu sugiro que... É difícil. Esse livro da Beatriz é ótimo. Ela falou das minhas crônicas. Não é que a gente quer fazer esse... É, a gente combina. Mas, enfim. É porque eu também fui ler as crônicas aqui. Então, tem vários, mas sobre os subúrbios. Essa categoria de tempo e espaço eu acho sensacional em Lima Barreto. Tempo e espaço são categorias a priori do conhecimento. São formas de conhecimento. Mas o Lima manipula essa questão da temporalidade quando ele volta, aquelas crônicas ao Dão João. Depois eu posso te passar todas. E a questão do espaço, toda vez que ele fala dos subúrbios, ele tematiza o espaço. Quando ele fala a arquitetura dos subúrbios é um caos. As ruas dos subúrbios são desordenadas. Mas ele adora aquilo. E ele descreve os alpendres. Aí descreve a roupa dos suburbanos. A roupa endomingada dos suburbanos. E tem essa que está aqui nas crônicas. Bailes e divertimentos suburbanos. Isso é maravilhoso. Que é uma lição de tempo e espaço. E dessa ideia, dessa linha do Rio de Janeiro que é ampliada e vai longe. Porque ele não para em todos os santos. Vai para em Aúma e vai embora. Então, tem vários. Mas eu acho que esse aqui é uma grande crônica. Está aqui. Os enterros de em Aúma também são muito bons. São ótimos. E é por causa dos enterros em Aúma. De vez em quando, o caixão cai do carro. E aí o morto sobrevive. Ele tem umas três ou quatro só sobre o enterro de Aúma. Aí que ele diz que quer ser enterrado no cemitério de São João Batista. E por aí vai. O trem dos subúrbios. O trem dos subúrbios é um espetáculo. Ele falava que tomava o trem de segunda categoria só para estudar. Mas não era. Espera só um minutinho para a gente gravar o seu comentário. Principalmente quando morrem amigos e parentes do Zeca Pagodinho. É uma festa sensacional. Maravilha. Gente, é o seguinte. Estamos já encerrando. Passamos da hora, meia hora. Mas está assim... Coisa boa, chegar ao final e ainda querer. Não, e eu fico pensando. Isso vale um seminário sobre Lima, sabe? Tem os romances. Enfim, tudo... A gente está assim... Estou morrendo de pena de terminar. Porque está muito bom. Obrigada a essas duas convidadas maravilhosas. Obrigada a esse público. Vamos aplaudir as duas. E agradecer a presença de vocês. E agradecer o pessoal técnico e do som que passou as imagens para a gente. A gente fez uma confusão aqui com os microfones, derrubamos. Eles resolveram tudo. Gente, então eu vou dar os informes. E a nossa intérprete. É a nossa intérprete? As nossas intérprete. Ah, é? A nossa intérprete. Está ali escondidinha. E a Krika, que cuidou de tudo, não deixava a gente se mover daqui para não fugir. Exatamente. Gente, eu tenho os informes aqui antes de encerrar e do sorteio, porque depois todo mundo vem com autógrafos e tal. Informes. Na próxima semana, a gravação dessa conversa estará disponível no canal do YouTube do Banco do Brasil. Nosso próximo encontro do Clube de Leitura, diferentemente, vai ser no dia 5 de junho. Em geral, é sempre na segunda quarta-feira do mês. Mas, especialmente em junho, vai ser na primeira quarta-feira. Dia 5 de junho, às 15h30. Atenção, não mais 17h30. Só em junho. Só em junho. Com os convidados. O tema, nós temos sempre um tema, um autor, um assunto, é a Clarice Lispector. Delírio, Clarice maravilhosa. A Paixão segundo o GH. E nós vamos trazer como convidados, e a Clarice na literatura e no cinema. Então, nós vamos trazer como convidados o Luiz Fernando Carvalho, a biógrafa da Clarice e ensaísta. Enfim, tem uma obra voltada para a Clarice, que é a Nádia Batella Gottlieb. E, com a participação especial da Maria Fernanda Cândido, que é a atriz do GH, que está em cartaz. Amanhã, inclusive, tem o GH na UF. E a roteirista, a Melina Dalboni, que roteirizou. Então, vai ser um happening. Clarice Lispector e cinema. No cinema. Dessa vez, não vai, porque nós temos um livro que vai ser o foco. E vocês vão ver que a coisa vai andar bem. O debate é sobre o livro, A Paixão segundo o GH. E vocês podem acompanhar todas as novidades deste evento através do perfil no Instagram, arroba, clube de leitura, CCBB. Os agradecimentos agora ao Banco do Brasil, ao CCBB e à equipe da biblioteca do CCBB, ao Instituto de Citação das Letras e sua equipe, à Crica Pujol e a Espelho d'Água pela coordenação de produção, ao Reinaldo e a equipe de cenografia e filmagem, à equipe de intérpretes, que faz a tradução em libras, ao Alexandre Brum pela fotografia, a Dictus pela programação visual e assessoria das redes sociais, e a Dedicata pela assessoria de imprensa, e a vocês pela presença maravilhosa. E a Suzana! E a Suzana! Organizadora! Obrigada! Obrigada! Tchau, tchau.